3 milhões de reais é o novo valor máximo dos imóveis que poderão ser financiados pela Caixa Econômica Federal. Hoje o limite de financiamento é de 1 milhão e 500 mil reais. O novo teto começa a valer na próxima segunda-feira. O percentual financiado também aumentou, de 60 para 70% do valor total para imóveis usados e de 70 para 80% nos casos de imóveis novos, reforma, ampliação, compra de terreno e construção em terreno próprio.